Diversas pessoas ligadas ao tráfico de drogas na capital. Não havia qualquer pudor em vender essas drogas em locais públicos, de fácil identificação de moradores, usuários e, claro, da polícia. Um desses lugares, acredite, era um pit dog que vendia drogas escondidas em embalagens de sanduíche. Como mostram estas imagens feitas por policiais, a droga estava muito bem escondida na casa da mulher e só foi encontrada com a ajuda de cães farejadores da PM. Ela estava num quarto, num emaranhado de roupas com forros falsos, mas centenas de roupas empilhadas. Na casa, os policiais encontraram 360 gramas de pasta base de cocaína, além de dinheiro e aparelhos celulares. Esta é a sexta vez que a Adriana de Jesus dos Santos, de 53 anos, foi presa por tráfico. Ela responde a processos pelo mesmo crime no Distrito Federal, Tocantins e aqui em Goiás e cumpria a pena no regime domiciliar, quando o réu só tem obrigação de se apresentar ao juiz uma vez por mês. Agora, o delegado deve pedir a revisão da pena e indiciar a Adriana mais uma vez. Ali no Babilão Parque, certamente, dos pontos de venda de drogas que nós já levantamos, O dela é o mais frequentado por usuários. Chega a vender mais de mil reais em drogas todo santo dia. Jailson dos Santos de Almeida Vargas também foi preso. Segundo a polícia, foi ele quem entregou a pasta base de cocaína à dona da casa. Jailson já foi flagrado outra vez vendendo droga. Todos os dias, a polícia civil faz a apreensão de drogas em Goiânia. Em apenas um mês, 55 pessoas foram presas na capital, acusadas de tráfico. A maioria já tinha passagem por esse crime. A venda de drogas está tão comum que acontece em praça pública. É isso que comprovam dois flagrantes feitos pela polícia. Dois rapazes foram presos vendendo cocaína em uma praça do Jardim América. Com eles foram apreendidos 170 gramas da droga. Ao mesmo tempo, policiais da Delegacia de Combate a Narcóticos filmavam o dono de um pit dog do setor União vendendo oxi. Uma droga com poder de destruição maior do que o do crack. Usuários chegavam, pegavam a droga e saíam tranquilamente. Quando os investigadores abordaram Ricardo Aparecido Monteiro, de 31 anos, ele estava apenas com uma pedra de oxi no bolso. A polícia vinha monitorando o pit dog havia um mês. De forma descarada, as pessoas vinham comprar o sanduíche, os usuários, ele colocava a pedra ali disfarçada e as pessoas compravam aquela droga ali naquele estabelecimento comercial. Ricardo já tinha uma passagem pela polícia por tráfico. O delegado titular da Denarque considera que casos assim são comuns porque os acusados passam pouco tempo na cadeia. Pega liberdade provisória, condicional, vários benefícios que a lei determina que o juiz tem que cumprir. Então muitos desses nós estamos prendendo pela segunda ou terceira vez. Vira um círculo vicioso que acaba a sociedade pagando o preço. E nós já discutimos esse problema aqui no Bom Dia Goiás. É o chamado prende e solta que deixa na população uma sensação de insegurança. Vamos tentar entender por que esses traficantes mostrados na reportagem não ficam presos. A repórter Bernadette Coelho está neste momento com o juiz de execuções penais. Bernadette, onde está a falha em tudo isso? Bom dia para você. Bom dia, Patrícia. Olha, na verdade existem aí brechas na lei que acabam beneficiando não só aí os traficantes, mas também outros criminosos. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o juiz da vara de execuções penais e também auxiliar de corregedoria, Wilson da Silva Dias. Que brechas são essas, juiz? Olha, eu costumo dizer que não só essa senhora, como os demais presos hoje no Complexo Nacional de Aparecida de Goiânia, hoje ela está contida, amanhã ela está contigo, comigo, conosco. Então todo e qualquer traficante nesse país, pessoa que foi condenada por tráfico nesse país, um dia vai sair. Mas não é crime hediondo? É crime hediondo, mas o Supremo já afirmou que cabe progressão de regime. O Congresso Nacional aprovou uma lei agora em 2007 que possibilita, que permite progressão de regime para traficante. Como é que funciona essa progressão para os, quer dizer, para os criminosos de maneira geral? Não só para o tráfico, mas para todo e qualquer crime hediondo, e eu vou citar um crime grave também, latrocínio, cuja pena é de 20 a 30 anos e que é hediondo. Se o condenado cumprir 40% da pena, não sendo reincidente, que é dois quintos, ou três quintos da pena, sendo reincidente, que se equipara a 60% da pena, e tem bom comportamento no presídio, ele vai sair. Então hoje um condenado, ele pode ter duas, três, quatro, cinco, dez condenações. Se ele cumprir parte da pena, ele vai sair. Quer dizer, não importa muito se ele é reincidente. Não importa se ele é reincidente, se é traficante, se é latrocida, se é estuprador, se é homicida, se é sequestrador, ele um dia vai sair. Agora, é bem verdade que podemos sim segurar um pouco mais essas pessoas na cadeia, no estabelecimento prisional. Como? Exigindo, exigindo que este condenado, reincidente, principalmente por crime hediondo e grave como o tráfico de drogas, que é um crime que vem destruindo lares, famílias, mão de obra ativa, e encarecendo, e aí trazendo inclusive alta despesa para o próprio poder público, inclusive o setor de saúde. Podemos segurar um pouco mais, desde que o Estado, o Poder Executivo, coloque médicos psiquiátricos dentro do complexo prisional, para que o juiz exija, antes da saída desse traficante, que ele seja submetido a uma perícia, chamada exame criminológico, que é o exame da personalidade. Que se não for favorável a esse preso, o juiz sim pode segurá-lo dentro do presídio. Então, muito obrigada pelas suas explicações e a participação aqui com a gente. Nós voltamos ao estúdio. Patrícia. Ok, Bernadette, obrigada pelo jeito. Aí falta também estrutura para o juizado. Muito obrigada. E vamos saber agora quais são as notícias.